A meditação é uma técnica ancestral, com raízes orientais, que tem como objetivo trazer o estado de calma, relaxamento, tranquilidade e foco à pessoa que está praticando, utilizando de métodos que envolvem postura, focalização da atenção, respiração, entre outras coisas, sendo uma técnica de fácil aprendizado e praticidade. E não se configura como uma técnica religiosa ou restrita a um grupo ou religião. Além disso, pode ser praticada por crianças, adolescentes e adultos, de todos os gêneros, classes, corpos, sendo na verdade muito inclusiva e com vários benefícios comprovados. Que são eles? A redução do estresse, reduz a ansiedade, reduz a depressão, diminui a ocorrência de pensamentos disfuncionais, como pensamentos negativos, autodestrutivos, achismos sobre nós e também sobre os outros. Melhora o autoconhecimento, a qualidade do seu sono, melhora o foco e a produtividade no trabalho e também nos estudos. Melhora a atenção e a concentração e melhora significamente a sua criatividade. Então, experimente, prove a sensação de bem-estar e depois nos conte aqui nos comentários. Eu sou a Ana de Oliveira e eu fui convidada a viver essa experiência de fazer a primeira meditação da minha vida, aqui embarcada no lago Guaíme, em Porto Alegre, através do Prime. E foi realmente surpreendente, porque eu nunca imaginei que fazer meditação fosse algo tão simples e tão significante. Eu voltei na minha adolescência, eu pude voltar na minha infância, eu pude voltar lá no meu berço, até mesmo dentro do ventre da minha mãe. E foram sensações incríveis. Eu me sinto muito bem, eu estou até emocionada, gente, muito mais do que o sol aqui do Guaíba. É uma experiência incrível. Precisamos viver esses momentos, desconectar um pouco do de fora e vir um pouquinho para dentro, olhar para si, cuidar de si. Para quando a gente cuidar de si, também poder cuidar dos nossos. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Eu amei. Fábio Xavier. Ah, foi um momento singular. Eu nunca tinha feito meditação, né? Enfim, é difícil às vezes a gente parar, respirar. Até eu respirar corretamente a gente não consegue. Pausar e refletir, né? Refletir não só o presente, o passado. E tentar conectar todas essas fases da vida, né? E chegar à conclusão que realmente, com força, com fé, a gente superou tantas coisas. Mas hoje o momento foi assim, não só pela paisagem em si, né? Pelo tempo que ajudou. Mas foi algo que eu nunca tinha sentido antes. Foi muito bom. Me emocionei no final, né? E ter feito junto com o meu companheiro, junto com o Juliano, foi, acho que, com certeza, né? O que fez toda a diferença. Que mesmo que nós tenhamos passado momentos diferentes, temos as idades diferentes, mas de estarmos juntos num momento tão importante como este, que é de resgate, ao equilíbrio, enfim. Até meu timbre de voz tá mais calmo. Eu consigo perceber isso. Então, foi um momento singular, realmente. Juliano Tabracini. A sensação foi incrível, né? Porque eu já tinha meditado alguns anos atrás. Fiquei um ano praticando, né? Depois eu parei. Uns 3, 4 anos atrás eu parei e não pratiquei mais. E agora, fazendo novamente. Pô, como a sensação é incrível. Tu poder sentir, no respirar, como a tua estonia já vai mudando. Só no respirar, tu já vai sentindo coisas diferentes. Enquanto tu abre os olhos, assim, parece que tu tá em outro lugar. Aquela coisa de cidade, aquele dia a dia da semana. Parece que lá, na nossa cabeça, tá sempre a mil. Parece que tu fica em outro nível, né? Muito bom, muito bom mesmo. Num lugar incrível que nem esse aqui. Meu nome é Anísio Monteiro. Como é que foi a experiência pra ti, Anísio? Na meditação? Foi bem relaxante. Eu não tinha feito ainda essa guiada, né? Que tu vai falando e a gente vai se perdendo o sentido e pensar naquilo. E foi bem interessante. Sentir leve, assim, estou leve. Hoje a gente teve um dia muito bom, pra sem vento. Mas teve alguns momentos que, durante a meditação, que passou o barco, um pouco, e deu uma mexida mais flore, assim, que tava flutuando, assim. Valeu a pena. É, valeu a pena. Vocês perceberam que a meditação, ela é uma técnica tão simples, mas tão poderosa, que ela equilibra exatamente esses níveis de cortisol, adrenalina, lá em cima, por causa do corre-corre da vida, e a gente equilibra aqui. Exato. Eu cheguei aqui a milhão. Então, nós viemos numa viagem, hoje, corre-corre, tudo. Aí, nós chegamos aqui muito acelerado. Quando eu abri os olhos, assim, fui acalmando, aí fui pensando, observando mentalmente várias coisas, né? E aí, eu tô abrindo os olhos, assim, a sensação é outra, parece que é... Que intriga. Gratidão pela oportunidade. A missão aqui, a nossa missão junto com o Prime, o Baccarini, e todo esse movimento que a gente faz de vida com o Sol. E aí, eu tô abrindo os olhos, assim, a sensação é outra, parece que a gente faz de vida com o Sol.